E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e mais uma que aconteceu aí, já tá fazendo um mês mais ou menos, que começou a aparecer uma telinha sobre tempo pra responder as perguntas, inclusive à noite e de madrugada, dizendo que aquelas perguntas, se fossem respondidas, trariam vendas. Você viu? Se viu ou não viu, fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, você deve ter visto, ou nos grupos, ou já apareceu pra você, que você poderia vender 40% a mais se você respondesse em até tanto tempo. Você poderia, tipo, vender 15% a mais se respondesse de madrugada as perguntas de forma mais rápida. O que ninguém sabe, né, se realmente o Melly vai dar um posicionamento pra isso ou não. O que temos notado, sim, que responder mais rápido traz mais venda. Porque você tira as dúvidas daquele comprador do outro lado e, com isso, ele fecha contigo. Porque quando ele deixa uma pergunta pra você, ele deixa em mais 5, 6, 7, 8 anúncios, às vezes, esperando quem responda primeiro. O que não ficou muito claro, né, é o que vai acontecer com as perguntas da madrugada e se isso realmente vai ser usado pra posicionar os anúncios. Ou se apenas as vendas da resposta rápida vão posicionar o seu anúncio. O que a gente tem visto muitas pessoas fazerem. Existem, primeiro, existe uma coisa que você tem que fazer e pra já, se você não fez. Anúncios de qualidade. Os seus anúncios têm que ter ângulos diferentes do produto. O seu anúncio tem que ter tudo muito bem descrito pra que não gere essa dúvida. Pra que a dúvida não exista. Você tem que tirar as dúvidas técnicas máximas e possíveis ali dentro. Eu já tenho visto muitos vendedores trabalharem dentro da sua descrição como se fossem perguntas frequentes sobre aquele produto. Então, além de ter a descrição, ele montou um perguntas frequentes onde ele responde várias dúvidas que vão acontecendo no dia a dia. Além de ter uma descrição bem completa. Então, com isso, você vai ter, talvez, menos perguntas, mas mais conversões diretas. Ah, Leia, mas ninguém leia a descrição. Isso vai continuar acontecendo, embora, sim, as pessoas leiam a descrição. E a sua primeira frase pode ser, Leia a descrição. Tá, respondemos todas as suas dúvidas na descrição. Descrição completa do produto, leia com atenção. E você pode começar assim. E, além disso, você pode colocar até na imagem. Com uma segunda, terceira, quarta imagem, pedindo pra que a pessoa leia a descrição completa do produto. Pra esclarecer as dúvidas dela, tá? Esse é o primeiro ponto. Feito isso, existem duas coisas que eu achei muito legal, que o Sandro Bustamante, do Melly Plus, desenvolveu. Uma é a pergunta ausente, né? A resposta ausente. Quando você tem que sair pra ir no correio, ou você tem a sua pausa no horário de almoço. Às vezes, aquelas perguntas ficam com um delay. E isso aumenta o teu tempo de resposta. Com um clique, e eu vou mostrar aqui pra vocês na tela, já já, com um clique, você habilita essa mensagem de ausente. E a resposta é em milissegundos. São dois, três segundos, já tá respondida no Mercado Livre, quando entra uma pergunta, desde que essa função esteja ativa. Uma outra coisa que ele fez muito legal, é pra você habilitar em uma faixa de horário, a resposta automática. Como é essa resposta automática? Ela é uma resposta apenas, mas ela pode ser. Olá, não estamos em horário de expediente agora. Por favor, retorne com a sua pergunta em horário comercial das oito até tal horário. Pedimos desculpa, desculpe-nos pelo transtorno. E leia a descrição para ver as informações completas. Pra cálculo do frete, basta calcular em cima do botão comprar. Você já pode dar algumas informações a mais nessa resposta automática. Vamos ver como fazer? Porque ambas as opções trazem o seu tempo de resposta pra baixo. Então, bora pra tela comigo pra eu mostrar facinho, facinho, como que faz isso utilizando o Meli Plus. Bom, pessoal, na tela aqui, tá? Já fiz login aqui na minha conta do Meli Plus. Você vai só simplesmente clicar aqui e vir em respostas. E aí você já tem aqui, ó, habilitado das dezoito às oito horas da manhã. Já tá habilitado na minha conta. Olá, poderei me enviar essa pergunta em nosso horário comercial? Por favor, pois o Mercado Livre hoje cobra agilidade nas respostas, mesmo fora do horário. Nosso horário comercial de funcionamento é das oito às dezoito. Isso você pode escrever o que você quiser, tá certo? Então, você pode fazer e automaticamente ele vai estar mandando. Aqui eu desabilito, aqui eu habilito, tá? Então, dentro desse horário e ele é flexível. Você escolhe o horário que você quer fazer pra ele poder mandar essa mensagem automática, tá? E aqui em cima, onde tem esse fonezinho aqui, mensagem de ausência, tá? Eu habilito ou desabilito. E aqui pode ser olá, no momento... Eu vou colocar, nunca colocaria isso, tá? Mas estamos em horário de almoço, né? Em horário de almoço, retornamos às 13h30, por exemplo. Poderia nos deixar uma nova pergunta? Obrigado. Ponto. C. Salvo aqui. Como eu tô... Se eu tivesse fora desse horário aqui, ele consideraria essa mensagem. Se você deixou ausência aqui essa mensagem e passou do horário e ativou essa aqui, essa mensagem aqui é a que vai prevalecer, tá? Não quero mais a mensagem de ausência, desabilito ela, tá aqui, tá pronto. Não tô usando nada e, por enquanto, eu tô deixando essa mensagem aqui ativa, essa resposta de pergunta aqui ativa, pra poder manter mais baixo o tempo de resposta, certo? E você pode personalizar como você quiser. Como eu coloquei aqui, olá, tudo bem? Também recebemos a sua pergunta, porém, o nosso horário de atendimento é das 8h às 18h. Pedimos que nos envie uma nova pergunta dentro do horário comercial. Caso tenha dúvidas técnicas, a nossa descrição está bem completa, possuindo uma parte de dúvidas mais frequentes. Para cálculo do frete, o mesmo pode ser feito acima do botão comprar. Obrigado, agradecemos a compreensão e ficamos à sua disposição. ATT, equipe, Alexandre. Certo? Então, salvei, pronto. Essa mensagem aqui é a mensagem que vai valer daqui pra frente, tá? E aí você consegue brincar com esse horário da forma que você quiser, tá certo? Então, voltando pra mim agora. E aí, o que você achou? Dá pra colocar isso no seu negócio? Ou você mesmo pode ficar ali, sempre atento, entrou uma pergunta e responder, responder, responder. O nosso trabalho é deixar a nossa descrição cada vez mais completa. Mas como a gente não sabe se o Melly vai punir ou valorizar quem responde rapidamente, uma forma da gente minimizar e diminuir esse tempo de resposta é utilizando a resposta automática. Isso tá cada vez mais comum. Ativa o seu período de teste lá no Melly Plus e vai dar uma olhada. O link tá aqui embaixo pra você. Valeu, um abraço. Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio, da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever. Clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.